A próxima que tá chegando é a gente! Já pode falar então? Tem que fazer mais vinho? Vai voltar, pode falar agora! No canal, aqui estou eu mais uma vez E dessa vez eu vou gravar pra vocês A carreta da alegria Matrix Estou indo ali pro Parque Ipanema Chegar lá e eu mostro pra vocês E é isso galera, fui! Aí ó, dá um salve aí Viu meu trenzinho ali Marcando presença também Hoje é cheio de paz, vai na Laura Cadê sua rapaz, que está ativada? Ah, mentira! Olha o salvinho aqui do PDT Aqui ó, aqui é bruto Quem conhece isso aqui? Eu acho que ninguém tem que conhecer não A kasihdando dort Aqui ó, chega lá A descriçãoなん Braga Propeito Um aperto Essayam Que скорее de mim B veulent Os nossos meus amores Os seus amigos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se que eu te vi uns, se que eu te amo a Unters Captions Se que eu te vi uns, entrei o outro mundo Que eu te amo, eu só tava com uma ear Um navio a ver todo oorte, deavalos cyro-lanteiro Mas eu não percebi uma peça só garder mys 저희 Se que eu te vi um, entrei o outro mundo Se, que eu te vi uns, entrei o outro mundo Amor被 as tesão Caio maravilhoso Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.